Olá pessoal, eu sou a Thalane Alves do blog Estilo de Vida e hoje eu não tinha planejado gravar esse vídeo, na verdade eu ia começar a editar um vídeo agora e antes eu resolvi dar uma passadinha ali nas minhas redes sociais e aí eu vi uma coisa e falei, não gente, eu vou fazer um vídeo sobre isso eu falei pra vocês que eu queria fazer mais vídeos de bate-papo e eu acho que esse assunto que eu vou falar aqui vai cair muito bem aqui nesse vídeo no nosso bate-papo porque eu realmente acho que algumas pessoas precisam de uma ajudinha às vezes pra enxergar algumas coisas, sabe? então eu espero que vocês gostem e que dê certo esse vídeo que tá sendo assim completamente na hora eu resolvi agora ligar a câmera e falar sobre isso com vocês então eu espero que dê certo no fim é incrível como algumas pessoas elas nunca abrem a boca pra elogiar pra falar algo de bom, algo de positivo pra você, sabe? pra te colocar pra cima a pessoa simplesmente não abre a boca pra fazer isso mas se ela ver uma chancezinha, uma oportunidade de te criticar, de te colocar pra baixo ela vai lá e fala na hora não pensa duas vezes pra fazer a crítica uma crítica que não é nada construtiva eu não acredito nesse negócio de crítica construtiva eu acredito em você dar sugestões você dá uns toques pra pessoa mas eu acho que crítica, nenhuma crítica é construtiva mas enfim, é uma coisa que não me abala, sabe? eu não ligo e você pode pensar também, né? se não te abala, por que você tá perdendo seu tempo falando sobre isso? porque não abala mim, mas pode abalar outras pessoas e eu acho que é extremamente dispensável esses comentários negativos se você vai abrir a sua boca, se você vai perder um tempo da sua vida ali pra escrever um comentário, pra digitar alguma coisa pra colocar alguém pra baixo, pra falar alguma coisa que não vai edificar em nada, sabe? fica com a boca que é fechada não perde o seu tempo ali escrevendo um comentário que às vezes esses comentários são até longos, né? porque a pessoa quer escrever um texto mais elaborado porque eu acho que na verdade essas pessoas se acham verdadeiros críticos então eles querem fazer um texto elaborado então a pessoa perde tempo ali da vida dela, sabe? que ela poderia estar fazendo tantas outras coisas tantas coisas boas criticando alguém eu acho que nessas horas é a hora de você parar e pensar assim acho que eu vou segurar minha língua, entendeu? vou segurar a língua, vou segurar os dedinhos ali pra, sabe? não perder meu tempo criticando porque se você não gostou se não serviu pra você pode ser que outra pessoa goste pode ser que sirva pra outras pessoas e antes de você criticar alguém pare e pense se você já alguma vez na sua vida ou se você já fez algum comentário bom pra aquela pessoa se você já elogiou, né? porque tem gente que é assim tem gente que só sabe abrir a boca pra falar coisas negativas e que você não seja uma pessoa que leve coisas negativas pra outra pessoa que você seja uma pessoa que leve somente coisas positivas aí você pode falar assim pra mim ah, então olha, mas isso é normal porque blogueiro, quem tem canal no YouTube essas pessoas recebem críticas mesmo todo dia e eu sei disso eu já recebi várias críticas de leitores, de telespectadores do YouTube e acho isso super normal, sabe? tô falando de conhecidos, entendeu? de conhecidos, de pessoas que conhecem você o que eu tô falando aqui não tem nada a ver com blog, não tem nada a ver com YouTube eu não estou falando aqui como blogueira, não estou falando como YouTuber eu estou falando como uma pessoa normal, sabe? como você que tá me assistindo porque eu imagino que talvez você já passou por isso na sua rede social, no seu Facebook de alguém que nunca comentou nada seu nunca comentou um post seu no Facebook nunca comentou uma foto sua no Facebook com coisas boas, com coisas positivas mas que quando teve uma chance, uma oportunidade a pessoa não pensou duas vezes pra fazer um comentário negativo e completamente dispensável dela e tem outra coisa também tipo, ninguém é besta, né? a gente sabe quando um comentário é feito com uma intenção de ajudar a outra pessoa e a gente sabe também, a gente sente quando é um comentário que foi feito na maldade e eu penso da seguinte forma, sabe? muitas vezes, eu acho que quase sempre, né? sempre as pessoas que levam negatividade pra outras pessoas que levam coisas ruins pra vida de outra pessoa isso tudo é reflexo da própria vida dela, sabe? então, às vezes, eu sinto até pena porque eu falo, a vida dessa pessoa deve ser muito triste muito amarga pra ela perder tempo ali da vida dela tentando colocar alguém pra baixo tentando diminuir alguém querendo se achar melhor achando que a sua opinião é superior achando que sabe mais do que todo mundo, entendeu? então, a vida da pessoa realmente não deve ter nada de bom nada de interessante pra ela parar o que ela tá fazendo deixar de fazer as coisas dela pra fazer comentários ruins, comentários negativos pra outra pessoa e isso pode ser tanto pessoalmente como também virtualmente então, lembre sempre de peneirar de filtrar aquilo que vai sair de você, sabe? tanto escrito como falado se você vai falar, se o que você vai escrever não é bom não edifica, sabe? não vai trazer nada de bom pra vida da outra pessoa então, é melhor você ficar quietinha, entendeu? de boquinha fechada segurar a língua, segurar os dedinhos que você vai ser muito mais feliz assim você vai perceber que isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida você vai ser mais feliz e você vai ver que as pessoas ao seu redor vão estar mais felizes e que você vai ser uma pessoa mais agradável também uma pessoa que as outras pessoas vão desejar vão querer estar perto de você mas ó, se isso acontecer com você se tem pessoas que as vezes nunca comentam nada de bom pra você mas vão lá e querem te alfinetar querem te criticar faz o seguinte deleta, sabe? simplesmente ignore simplesmente não ligue porque muitas vezes as vezes a pessoa nem tem culpa as vezes ela tá sendo apenas um instrumento do inimigo ela tá sendo usada pelo inimigo pra querer te desanimar pra querer te colocar pra baixo pra fazer você de repente desistir de um sonho que você tem então simplesmente não liga não dê ouvidos pra isso continue em frente com o que você tá fazendo continue em frente continue atrás das suas coisas e deixe essas coisas pra lá porque realmente não vale a pena e o melhor que você faz é deixar pra lá e é isso gente era isso que eu queria falar com vocês hoje e se você tem algum amigo assim ou não amigo, né? algum colega algum conhecido que faz esses tipos de coisa aproveita e compartilha na sua rede social quem sabe ele não assiste e as vezes cai a ficha dele, né? de que as vezes é melhor a gente ficar de pouquinho fechada e levar apenas coisas boas pra vida de outras pessoas e que você seja uma pessoa sim que leve somente coisas boas pra vida de outra pessoa que seja uma pessoa que as pessoas têm prazer em estar perto de você que quando você abre a boca você faça apenas as pessoas sorrirem se você gostou desse vídeo por favor, clique em gostei se inscreva aqui no canal pra você receber todos os vídeos sempre em primeira mão comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e como você reage a esses tipos de coisas a esses tipos de pessoas que nunca abrem a boca pra falar coisa boa que só abrem a boca pra falar coisa ruim coisa negativa pra colocar a gente pra baixo comentem aqui embaixo como vocês reagem a isso um grande beijo a gente se vê no próximo vídeo